Olá, crianças lindas do meu Brasil! Bem, eu vou ensinar agora para vocês como vocês podem mudar a cor de uma faixa de áudio utilizando o Adobe Audition 1.5 para customizar a sua gravação, ok? Vamos lá! Então, como vocês podem ver aqui, tem um projeto com várias faixas de áudio, ok? E tem essa faixa de áudio aqui em especial, que é a Track 1, que eu quero mudar a cor dela, não quero que ela seja verde, cansei de verde, não quero mais verde, vou clicar em cima dela com o botão direito do mouse, ops, aqui embaixo, e então eu vou para a opção Clip Color e ela vai aparecer para mim essa barra, essa tabela, não sei, vai aparecer isso daí na tela. E então é só escolher a cor que eu quiser, amarelo, azul, rosa, verde, azul, musgo, não sei, e aqui eu posso dar uma melhorada nas tonalidades, viu? Fica da cor que eu quiser, da cor que eu preferir, da cor que eu achar melhor, fica um arco-íris, ok? Então, essa é a minha dica aí para vocês, vou deixar em azul porque eu gosto de azul, minha cor preferida, e beijos, até o próximo vídeo e vejo vocês na próxima, tchau!